Eu já tô ficando velho, cara! Eu já tô ficando velho e você tá me deixando irritado! Tá me deixando com a pressão alta! Eu vou... Eu vou ter... Eu vou ter um infarto, George! Se você continuar me irritando... Beleza! Parece que o George já tá ali pra gente fazer a nossa surpresa! Fala, George! Vamos apostar na surrasta de carros boladão! E aí, Etenuais! Vamos lá, hein! Tô com tudo hoje! Vou vencer de você! Quero ver! Essa tua chimbica aqui... Oh! Para com isso! Carro lixo! Ah! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vaza, George! Ah! Vai ficar sem vidro! Não vou nada! Ah! 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 Ah, é pra ser assim, é, George! Então, vambora! Agora eu vou entrar no meu carro! Corrida, hein! Tô aqui! Ah! Tá sem para-presa! Ah! Tu tá com... Tu tá com alto... Tu tá com um cheat aí, hein! Eu? De nada, não! Para o teu carro se recuperar, idiota! Ah! Tá sem mais tempo! Então desativa! Tá! Não sei fazer isso! Tu é burro, é, George! Seu imbecil! Tô burro! Idiota! Tá! Então vambora! Vambora, George! Ó! Nosso racha! Quem vencer esse racha ganha o quê? Ganha o brigadeiro! Ah! Tá, George! Então vamo lá, hein, George! Tudo filhazinho aí? Tô no cima! Uhul! Uhul! Vambora, então, George! Três, dois, um e... Vai! É, George! Não é isso, você tá com... Uhul! Se pode usar cheat, então pode! Seu inden... Ai! Ah! Ah! Vai, seu filho! Venha comigo agora! George! Eita! Cadê ele? Uhul! Não dá pra ele! Não dá pra ele! Não dá pra ele! Não dá pra ele! Não dá pra ele, George! Lógico que o seu busto é pior ainda! Ah! Cadê vocês? Eu tô aqui na pista! Eu tô fora da pista! Eu já tô indo! Então volta! Caraca, moleque! Ai, que doideira! Muito louco, moço! Uou! Ah! Ótimo! Caramba! Teu tudo errado! Ah! 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 E pra perto! Ah! Pronto! Ué, eu tô fora da pista errada! Eu tô nada! É a única pista que tem aqui, idiota! Uou! Cadê o George? George, aparece aqui, seu idiota! Eu vou aparecer daqui a pouco! Tá demorando muito, cara! Tá demorando muito, cara! Tem que ser agora! Vem logo, cara! Tu é muito burro, cara! Nem as coisas básicas tu consegue fazer direito! Ah! Toma, turista! Mandei o turista! Cadê o cachorrinho? Toma! Cadê o George? George! Epa! Tô na pista! Tô na área! Uou! Cheguei, meu irmão! Caraca, meu irmão! Tu é muito retardado! Toma essa! Toma, tu! Outra corrida, George! Essa aqui, quem vencer, fica com o carro do outro! Tá bom! Eita, não quero esse carroção, não! Então, vambora! Pra cá! Vem aqui, ó! Vambora, vambora, vambora! Vamo, George! Ok, ok! Agora é sem boost, hein, George! Sem boost? Vou ter que mexer aqui! Ué, porque tu botou boost! Com certeza, né? Ah! Agora é sem, idiota! Vambora, então! Não, tá bom! 3, 2, 1 e... Vai! Ai, não! Eu tô perdendo! Ah, não! Eu tô perdendo! Ah, não! Eu tô perdendo! Sai fora! Ai! Ai, vou ganhar! Vou ganhar! Nem assim, hein, George! Nem assim, hein! Nem assim, hein, George! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ganhei! É proibido, seu bobo! Não é nada! Tem que faltar! Cortei! Não! E... Ganhei, George! O seu carro é meu agora! Sai daí, George! Não vou te dar nunca! Seu carro é meu, George! Não sei se você conseguiu me pegar! E agora é perseguição! Agora é perseguição! Vem, persegue! Vem, vem! Cadê ele? Não vai conseguir! Onde é que você tá? Como é que eu vou perseguir sem te ver? Eu tô atrás de você! Ué! Ué, aonde? Olha que eu passei... Ui! Ui! Não! Haha! Ah! Ihu! Toma! Cadê o trem? Vou passar no trem aqui! Pera, achar o trem! Não tem trem aqui! Não! O trem tá... O trem tá em greve! Tá em greve, trem? Que coisa, hein? Deve ser por causa do coronavírus! Ah! Deve ser! Iupe! George, volta! Sai daí, sai daí, George! Vem cá, vem cá, George! Tô voltando, tô voltando! Au! Idiota! Sai do carro! O que você quer? Sai dessa jibica! Entra aí agora! Entra aqui! Entra! Entra rápido! Tá bom, tô dentro! Valeu! Tá pegando fogo a roda! É! É! É porque eu sou bolado! Olha, ficou bem... Eu vou roda tudo! Agora eu não tenho que roda mais! Olha, George! Agora! Eu vou pegar a maior velocidade! E a gente vai ver o que vai rolar! Já é! E aí, eu vou voar até o espaço! Ah, moleque! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vai, George! Calma aí, calma aí, calma aí! George! Oi! Eu vou ter que fazer o teu grau aqui! Vambora! Vambora! Uh! Yeah! Meu Deus, George! Uh! Nossa, George! Uh! Au! Eita! Uh! Radical! O carro tá lindo! O carro tá lindo ainda! Quero ver você destruir o carro o máximo possível! Ah! É impossível! Você é muito ruim! Calma! Você é... Muito burro! Muito ruim! Muito ruim! Padre! Vambora! Vambora! É o pior palhaço que existe na face da fé! Ah! Você que é o pior! Retardado! Você! Você é... Olha isso! Não presta! Tá voando igual um louco! Quer ver? Não consegue fazer nada nessa vida! Nem pra destruir um carro você consegue! Direito! Olha o que que eu faço! Ah! Ah! George! Meu carro novo! É muito ruim! Meu carro! Nem pra me matar, presta! Que que é isso? Cadê ele? Para agora! Toma, infeliz! Nem sabe me achar! Tá bom, George! Vem cá! O que é? Olha só! Então agora, olha! Fumaceira! Air drop! Vem cá! Uou! Ah! Vem cá! Olha só! Não tinha que o policial te pegar e te dar uma supapada com esse 47! Hã? Vai não! Vem não! Primeiro! Toma! 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 A gente é fesco! Toma! Toma! Estou chorando, seu ruim! Não! Não! Se liga! Como é que a gente vai fazer agora? Eu vou te matar! Não! 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 Tô invencível! Não! Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Eu não quero morrer agora! Não! Você é muito chato, George! Eu tô ficando irritado! Eu já tô ficando velho! Eu não morro! Você que morre! Eu já tô ficando velho, cara! Eu já tô ficando velho! Você tá me deixando irritado! Tá me deixando com a pressão alta! Eu vou ter um infarto, George, se você continuar me irritando. Toma! 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 Como é que? Ah, George! O palhaço que tu tá morrendo! Não acredito! Eu tô tendo um infarto! É verdade! Entra que tu tá brincando comigo! Palhaço! Ei! Palhaço! Ei! Acorda! Palhaço, não! Já era! Ei! 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 Ei!